Julho de 2017, Tafarel foi até a Vila Belmiro para assistir o jogo entre Santos e Chapecoense. O objetivo do Tafarel, treinador de goleiros da seleção brasileira na época, era só um, observar de perto o Vanderlei. O goleiro vinha fazendo milagres pelo peixão e era quase unanimidade que ele merecia uma chance na seleção brasileira. Um paredão no Santos fazia qualquer atacante tremer na hora de finalizar. Mas tudo mudaria na carreira do Vanderlei pela decisão de um treinador. O goleiro, que poderia ter feito história no Santos, foi barrado e negociado pelo clube. E o Vanderlei guarda a mágoa do que aconteceu, o que houve com ele depois e por onde anda o goleirão? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá. Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xbet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. 11 jogadores em campo e somente um deles pode colocar a mão na bola. Quando todos buscam fazer o gol, a função dele é especificamente uma, não deixar que os gols aconteçam. Quando moleque, ninguém quer ir para o gol. Até os próprios goleiros costumavam nos cada vez mais extintos rachões irem para a linha, para não precisarem ficar embaixo das traves. Ainda assim, alguns goleiros impediram gols tão milagrosamente que receberam alcunhas que vão os acompanhar pela eternidade. Aranha Negra, São Marcos, Mito e tantos outros apelidos. Vanderlei no Santos não recebeu nenhum apelido. Mas em 2017, se você falasse melhor goleiro do Brasil, ninguém tinha dúvidas que estavam falando do camisa 1 do Santos. Absoluto. Mas é claro que nem sempre foi assim. Vanderlei Farias da Silva, mais conhecido apenas como Vanderlei, nasceu em Porecatu, no Paraná, em fevereiro de 1984. Revelado pelo Londrina em 2004, o Vanderlei passou ainda por Olímpia e Paranavaí, antes de chegar ao Curitiba em 2007. O Vanderlei teve grande passagem pelo coxa, sendo o segundo goleiro que mais atuou pelo clube. Ele deixou o Curitiba no final de 2014. Em 2015, ele acertou então com o Santos, depois de oito anos no Curitiba. E cara, ele não teve nenhuma dificuldade para se adaptar ao Peixão, não. No Campeonato Paulista de 2016, foi decisivo nas semifinais da competição contra o Palmeiras. O jogo acabou empatado em 2x2 no tempo normal e foi para as penalidades, tendo o Vanderlei defendido duas cobranças e ajudado o Santos a ir para a final. No Peixe, o Vanderlei seguiu fazendo milagre, se consolidando como um dos melhores goleiros do país, e muitas vezes garantindo o resultado para o time da Vila Belmiro. Toda a imprensa no país cobrava a Tite para dar uma chance para o Vanderlei na seleção e, quem sabe, até mesmo convocar ele para a Copa do Mundo na Rússia em 2018. O Tite, no entanto, acabou dizendo que apesar do goleiro estar no radar, haviam outros à sua frente e que ele não exigia que os seus comandados fizessem milagres, mas que mantivessem uma regularidade. Talvez por isso que o Brasil foi eliminado em duas Copas do Mundo sob o comando do Tite. Afinal, em 2018, não tivemos nenhum milagre nos chutes de Kevin De Bruyne ou Lukaku. E em 2022, cairia muito bem um milagre naquele chute do Petkovic, né Tite? Com todo o respeito que eu tenho pelo Sr. Adenô, que é um dos melhores treinadores que eu já vi, vai catar coquinho, né Tite? Em sete jogos numa Copa do Mundo, eu quero o goleiro que faça milagre, como o Marcos fez em 2002 ou o Tafarel em 94. Deixa a regularidade lá para os pontos corridos. É claro que o Vanderlei também tinha regularidade. O Tite só escolheu por outros goleiros na época. Preferiu levar o Alisson, Ederson, Cássio, que são grandes goleiros. Como eu disse, preferências do treinador. Mesmo não tendo chance na seleção, o Vanderlei continuava brilhando, pegando muito no Santos, até que em 2019 chegava ao clube o Jorge de Sampaoli. E ele queria implantar um sistema no Santos em que o goleiro precisava saber jogar com os pés, algo que nunca foi o forte do Vanderlei. Então o Santos, para atender o desejo do treinador, contratou o goleiro Everson, que hoje está no Atlético Mineiro. Esse, inclusive, foi para a seleção brasileira. Cara, e sinceramente, eu acho o Everson um goleiraço. Fez um ano maravilhoso em 2021 como galo, operando lá os seus milagres. Nunca achei, mesmo com toda a qualidade do Everson e seus milagres, que ele fez uma temporada mais nem perto do que o Vanderlei fazia no Santos em 2016, 17 e 18. Mas no currículo do Everson, tá que ele foi para a seleção, merecidamente. E o Vanderlei nunca foi convocado, mesmo merecendo e sendo um grande sonho na sua carreira. Como diria o próprio Tite, o Vanderlei nunca foi oportunizado. Cara, eu amo o Tite, mas vou ser sincero para vocês, ele foi muito injusto com o Vanderlei. Ele chamava três goleiros, ele podia ter dado uma chance para o cara só ser convocado. Mas pior mesmo, foi o que o Sampaoli fez, tá? Ele barrou o cara do time titular do Santos, porque ele, mesmo sendo um dos melhores goleiros do Brasil, merecendo chance na seleção, não jogava bem com os pés. O goleiro é o único do time que pode usar a mão, cara. Ele tem que saber é jogar com a mão, evitar gols. Se ele souber bater tiro de meta e dar um carrinho aos 44 do segundo tempo, de uma final de campeonato, quebrar o atacante no meio, para impedir que ele faça o gol do título, tá ótimo. É só isso que ele precisa fazer com o pé. É claro, se o goleiro soubesse aí jogando, for bem com os pés como o Rogério Senna, maravilhoso. Mas você não taca no banco o melhor goleiro do Brasil, porque ele deixa a bola cair na roda de altinha. Cara, depois disso, eu nem imagino como é que ficou a cabeça do cara. Pô, rapaziada, a gente fala muito sobre a questão mental do atleta. Mas imagina, tu tens que realmente ser um homem de ferro, uma máquina, porque é realmente impossível de entender tudo isso. Você é o melhor goleiro do país, catando muito. Sonha em ter uma chance na seleção brasileira, mas o treinador não te dá uma oportunidade sequer. Joga num time gigante como o Santo, um dos maiores do país. Toda a imprensa, a sua torcida e até torcedores rivais querem que você seja convocado. E você fica de fora. Tudo bem, uma mágoa inexplicável. O Vanderlei mesmo fala que ficou com essa mágoa no coração por não ter recebido uma chance. Passa a Copa, você segue fazendo o seu trabalho, porque sempre vai vir uma próxima Copa do Mundo, uma nova oportunidade, e você trabalha pra chegar lá. Aí vem um novo treinador pro seu time, você é um dos melhores goleiros do país, e o cara simplesmente te taca no banco, porque ele quer que o goleiro seja o Pirlo armando a jogada. Meu irmão, como é que a cabeça do cara não vai degringolar de vez? A partir daí, o Vanderlei viu sua carreira mudar completamente de rumo. Ele foi negociado pelo Santos com o Grêmio, porque não fazia sentido um goleiro como ele ficar no banco de reserva, certo? E no Grêmio, ele até fez boas defesas. Tem um lance que o Fagner faz uma finalização num Corinthians e Grêmio, e ele defende com o braço só, lembrando aquele Vanderlei, mas isso não era mais constante. O jogador já não mostrava a mesma segurança, e não era o mesmo goleiro que brilhou no Santos. Falhou muitas vezes no Tricolor do Sul. Trocou o Grêmio pelo Vasco, e no Vasco, meu Deus do céu, tava irreconhecível. Foi pro Operário depois disso, fez até um bom estadual, e agora ele tá no Vila Nova, onde ele vem tendo boas atuações. Mas cara, nem de longe ele lembra o Vanderlei, melhor goleiro do Brasil. E sabe o que me revolta em tudo isso? O Sampaoli fez o que fez no Santos, e depois deixou o time. O Everson chegou, barrou o Vanderlei, e depois deixou o Santos pra ir pro Galo. O Santos só não pagou mais caro pela injustiça que fez com o Vanderlei, porque graças a Deus a água de Santos é muito diferente mesmo. Surgiu o João Paulo. O Vanderlei é um cara trabalhador pra caceta, que foi muito injustiçado no Santos e na seleção brasileira. Mas que ele saiba que ninguém nunca vai esquecer o que ele fez no Peixão. Pessoas vêm e vão, na diretoria, na beira do campo, mas o que fica pra torcida, que é o que importa de verdade, é que o Vanderlei, de quarta e domingo, regularmente operava milagres que nunca serão esquecidos pelo torcedor do Alvinegro Praiano. Que ele tenha sucesso na carreira e consiga encontrar paz, sabendo que na seleção do torcedor que o viu jogando, ele sempre será titular e convocado. Mas e você? Acha que ele merecia ter sido convocado? Foi injustiçado no Santos e também na seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, beleza? E cara, você lembra do Caio Jorge? Pois é, viu o que aconteceu com ele depois que ele virou as costas pro Peixão? Se liga, a gente fez um vídeo aqui no canal, clica aqui pra você conferir o que aconteceu. Eu te vejo lá no vídeo, beleza? Beleza?